E aí, galerinha. Boa tarde, como é que vocês estão? Sua alegria, firme, seu total? Embora as grandes dificuldades que estamos tendo no dia de hoje, estamos ganhando bastante jogo, né? O Olof dota esse game aqui, ia ser o Dream. Mano, esse Teclas, ele é perma multi aqui comigo. Vamos ver onde o Ramos estortou. Ah, deve ter sido o Red. Esse jogo eu vou cuidar de matar a B, véi. É isso, eu sou o Candidata. Peguei o cara no pulo do gato Peguei o cara no pulinho do gato Dale Cara, já que eu não vou conseguir comprar Eu já parrei, acho que eu já vou fazer minha Mercury O cara tem muito dano mágico, velho Vou botar a bot ali Lá, tem bastante CC e bastante dano mágico Por isso a Mercury, guys E eu já tô com a runa de Tenacidade Isso é bem bom isso aqui Um aliado foi eliminado E aí 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 Mano, eu dei, eu dei misclick no cara, velho E aí 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 Tchau, tchau. O cara não morreu Nem fudendo, mano Mano, eu tomei o segundo Q ali, velho MB, mano Hum, NT Aí entregamos Mano, a gente era auto-mídia e a cena saiu do mídia Eu não entendi não, velho Mano, eu não entendi não, velho Mano, eu não entendi não, velho Mano, eu não entendi não, velho E aí E aí E aí Eu morri E aí Ela gostou flash mas não é ele tem E aí Eu trolei cara Que merda que eu fiz cara Eu emocionei velho E aí E aí Eu acho que semblante é melhor aqui nesse caso rapaziada vai aumentar meu sustento e eu vou curar pra caralho tá ligado E aí Ah velho por que que o swing foi pra side por que que a cena deu a cara mid sei lá velho E aí E aí E aí Cara que difícil mano Eu não sei lá velho como que ganha esse jogo é a riven ficou forte agora mano E aí 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 Mano que chill tente mano Primeiro do dia já chutei já velho E aí E aí E aí